Goats! Goats! Goats as great as... Ah, a great essa é Goat Simulator 3. Ah, Goat Simulator 3. A Quantic Dream, galera, tá com 3 jogos em desenvolvimento. Isso. Um deles é o Star Wars, né? É, mas esse tá bem diferente do que tradicionalmente acontece que ele faz. Esse tá bem diferente. Pois é. Ó, Goat Simulator 3 aí, que a gente viu no outro lá, que não teve nem o 2, foi direto pro 3. Goat Simulator é meme, zoeira. Eu já me divinco pra caramba no primeiro Goat Simulator, cara. É legal, é legalzinho. Olha o Cabrito aí, ó. Não, mas ele é um jogo meme, né? O primeiro desse jogo foi uma sensação nos youtubers, lembra? Foi total, eu vi muito vídeo. E agora tem várias roupinhas, várias skinzinhas, né? Cara, tem até vontade de jogar, velho, olhando assim. Não, e multiplayer, dá pra jogar com os amigos. Olha lá, futebol, basquete, corrida. O Cabrito vai pilotar carro, olha lá. Trator. Ai, meu Deus, que bizarro, maluco. Ah, é a Delta. Porra, é, olha lá, enxerga o cara. Minicrack, ó, minicrack. 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 Minicrack, é só pros old, hein? Ó, o Mondoni encerra a votação aí dos inscritos. 81% dos inscritos. Ó, então 20% aí, 20% não tá inscrito. Se inscreve aqui, ó. Yoga, dá pra fazer yoga com o Cabrito. Yoga é legal, hein? Yoga é legal. E aí, Mondoni, eu vou lançar outra enquete. Vai ter Dead Island 3 nessa conferência? Como assim? Não teve nem o 2? O 2, né? O 2, é, desculpa. É porque o Goat Simulator me lembrou. E dá pra ver que a campanha do jogo tá bem mais complexa. A quantidade de coisas que dá pra fazer aí, né? Maneiro, maneiro. Cara, lembra que esse jogo começou com um jogo indie. Ele tá chegando no terceiro jogo. Aí, ó, entra na baleia. Não, não, é o segundo jogo. Não teve Goat Simulator 2. Não teve 2. É verdade. Bem lembrado. Muito louco isso. Cara, por que eles fizeram isso, né? Que loucura, cara. Sei lá, cara. Que são malucos, né, cara? Que são malucos? Por que não, manco? Por que não? 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 Obrigado.